Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Rodrigo e você está no canal R7 Via Urbana. Nós estamos na sexta aula de uma sequência de aulas de legislação de trânsito. Por isso é muito importante que você veja as outras aulas. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para você acessar as outras aulas. O nosso conteúdo está bem resumido e objetivo. Por isso é de extrema importância que você assista as aulas até o final para que você aumente em 100% as suas chances de ser aprovados na prova do DETRAN e que em breve você já esteja com a sua habilitação, tá certo? Então pegue caneta e papel e vem comigo. Hoje nós vamos falar sobre o DPVAT e o uso de cadeirinhas no veículo. Primeira informação sobre o DPVAT. Danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. Essa é a definição do DPVAT. Primeira característica do DPVAT. O DPVAT ele cobre acidentes que tenham sido causados por veículos que tenham motor. Por isso que ele fala danos pessoais causados por veículos automotores. Então a primeira característica do DPVAT é acidentes causados por veículos que tenham motor. Outra característica do DPVAT é que ele abrange todo o território nacional no caso de acidente. Então todo o território nacional ele está assegurado pelo DPVAT. O DPVAT ele não precisa de identificação do veículo causador do acidente. Até um pouco tempo atrás se falava muito nisso, tá? Mas o DPVAT não precisa de identificar o veículo causador. Contudo, precisa de todo um procedimento ali para comprovar que realmente aquele acidente foi provocado por um veículo automotor. Outra característica do DPVAT, ele cobre o acidente independente do seguro estar pago ou não. Exemplo, um veículo, um pedestre se envolveu no acidente e o dono daquele veículo, o causador do acidente, ele não pagou o DPVAT. Então, a vítima vai deixar de receber por causa disso? Não. A vítima recebe o seguro DPVAT. Agora, depois, mais para o finalzinho da aula, eu vou explicar a respeito dessa questão de o motorista não ter pago, mas a vítima recebe. Tá certo? Então acompanha comigo. Outra coisa sobre o DPVAT é que ele é dividido individualmente, então cada vítima ele vai receber de forma individual os seus valores ali referentes, né? Que ele vai ter direito ali para cada tipo de acidente, tá certo? Então os valores são pagos de forma individual. Costuma cair na prova uma pegadinha falando assim. Caso ocorrer um acidente, o DPVAT vai pagar um valor absurdo lá, né? Por cada vítima. Não. O valor ele já é pré-estabelecido e ele é pago de forma individual, não importando o número de vítimas, mas o valor importa. Tá certo? O que o DPVAT cobre? O DPVAT ele cobre morte, invalidez e despesas médicas. Anota aí, tá certo? Então o DPVAT cobre morte, invalidez e despesas médicas. O que o seguro não cobre? O que o DPVAT não cobre? Danos materiais, danos morais e atos ilícitos. Então, ah, bateu o carro lá e estragou o carro. Não. O DPVAT não cobre o amassado do seu carro. Tá certo? Ele não cobre danos materiais. Ah, ficou chateado porque aconteceu lá alguma coisa. Não, ele não cobre danos morais. E atos ilícitos. Por exemplo, o veículo foi roubado. Então o DPVAT não cobre, por exemplo, o acidente que foi causado. Ele não vai cobrir ali, no caso, o ladrão do carro. O DPVAT não cobre, tá? Atos ilícitos. Questão de valores. Olha, o DPVAT ele cobre morte, invalidez e despesas médicas. Pra morte e invalidez, o valor estabelecido pelo DPVAT é de 13.500. E no caso das despesas médicas, 2.700, tá? Então, 13.500 para morte e invalidez, 2.700 para despesas médicas. Quanto ao pagamento em atraso, o DPVAT ele é parte integrante do processo de licenciamento do veículo. Então, para o seu carro ser licenciado, lembra do CRLV, Certificado de Licenciamento do Veículo? Pra você ter o seu CRLV, Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo, você precisa, obrigatoriamente, pagar o DPVAT, tá certo? Então ele faz parte integrante do processo de licenciamento do veículo. E se você não pagar, se você pagar o DPVAT em atraso, aí você atrasa o seu documento também, tá certo? Finalizando o DPVAT, duas informações, tá? Em caso de atos ilícitos, então ali, ó, não vai receber o seguro. Essa é uma situação. Outra situação. Proprietário inadimplente. Proprietário inadimplente, além dele não receber, ele ainda paga o seguro às vítimas. Não de forma direta. A vítima, né, que se envolveu no acidente, ela vai procurar uma seguradora. Mas o proprietário, ele passa a ser responsável a partir do momento que ele não pagou o seguro DPVAT. Ok? Encerramos o assunto sobre DPVAT. Agora, vamos falar sobre o uso de dispositivos para crianças. Vai anotando aí, se inscreva no canal e curta o vídeo, hein? Veja bem, crianças. Primeira informação. Menores de 10 anos no banco traseiro. Essa é uma informação importante, tá? Então, menores de 10 anos serão conduzidos no banco traseiro. Mas pode existir uma situação que crianças menores de 10 anos podem ser conduzidas no banco dianteiro. Quando o número de crianças for maior do que o banco de traseiro comporta. Então, a de maior estatura será levada no banco dianteiro. Lembra disso, tá? Quando o número de crianças exceder a capacidade do banco traseiro, a de maior estatura pode ser levada no banco dianteiro. Podem existir outras situações em que a criança menor de 10 anos será levada no banco dianteiro. Quando o veículo não tiver o banco traseiro. Uma picape, por exemplo, a criança será levada no banco dianteiro. Desde que ela esteja com o dispositivo para a idade dela. Então, ela pode ser levada no banco dianteiro. Ok? Um exemplo disso, olha. Criança de 0 a 1 ano, ela deve ser levada no bebê conforto até 9 quilos. O dispositivo que essa criança usa é chamado de bebê conforto. No caso de um veículo que seja necessário essa criança de 0 a 1 ano, ali no bebê conforto, ser levada no banco dianteiro, né? Por esse motivo que eu acabei de falar, por não ter o banco traseiro. E nesse veículo tiver airbag, o bebê conforto, ele deve ser virado para o lado da marcha. Para no caso de um acionamento do airbag, não machucar o bebê. Ok? Então, de 0 a 1 ano até 9 quilos, bebê conforto. Vai anotando. De 1 a 4, de 1 ano a 4 anos, aí vai ser usado a cadeirinha. Tá certo? Então, de 1 a 4 vai ser usado a cadeirinha. Até 18 quilos aqui, ó. Até 18 quilos. De 1 a 4 anos, até 18 quilos, será usado a cadeirinha. De 4 a 7 vai ser usado o chamado assento de elevação. O assento de elevação, ele funciona, né? Como o próprio nome diz, ele vai pegar aquela criança e vai levantar um pouco aquela criança. Que ali vai ser possível até ela usar o próprio cinto de segurança do veículo. Mais informações aqui. Transporte de crianças em motocicletas. Só será permitido o transporte de crianças em motocicletas. Crianças que tenham a partir de 7 anos. Essas podem ser conduzidas em motocicletas. Essas informações aqui, elas já vão te ajudar nessa questão da prova, tá? São informações assim, simplificadas, né? Direcionadas para a questão da prova do DETRAN. Então anota tudo, tá certo? E para você que ficou até o final desse vídeo, parabéns. Lembrando que o seu esforço, ele vai levar a sua aprovação. E em breve você já vai estar com a sua carteira, com a sua CNH em suas mãos. Se inscreva no canal, curta o vídeo, tá certo? Vou deixar os links aqui embaixo. Assim que você puder, vai lá e dá uma olhada. E até a próxima. E até a próxima.